Olá! Boa tarde, Brasil. Boa noite, Europa. Olha só como é que eu estou aqui. Aqui está frio. Imagino que aí no Brasil deve estar um calor. Bom, e aí? Preparado para mais uma live de quarta-feira? Para dar uma chacoalhada, para você refletir, para aprender cada vez mais sobre si mesmo, a relação com você, a relação com o outro, com o mundo aqui fora. Afinal, quem é você? E o que é que você está a fazer aqui na vida? Você ainda não sabe? Você está meio perdido? Bom, então não é só você, tá? Porque a maioria das pessoas que eu conheço estão na mesma situação. Para quem não conhece, eu sou o doutor Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica. E hoje... E hoje eu vou beber um pouco de água, minha garganta está seca. E hoje o tema da live é Quem comanda a sua vida de verdade? E sabe por que eu coloquei esse título? Porque a maioria, a maioria, talvez 100% das pessoas que buscam a minha ajuda, no fundo, no fundo, tem uma série de ilusões sobre quem comanda a vida dela. Ela vem, fala um monte de coisas, mas a realidade não é bem essa, não. E aí? Você comanda a sua vida? Você comanda a sua vida? Tem certeza? E o que acontece que eu não comando a minha vida, Fernando? O que está acontecendo? Mas eu sempre achei que sou eu que faço isso. Vamos acordar para a realidade? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Se você ainda não deu like, dê um like aí, acompanhe, que tem muitos temas, muitas lives interessantíssimas para você refletir e, sinceramente, ampliar cada vez mais a sua consciência em relação a você e a vida, tá? Deixa eu ver se as coisas estão funcionando bem. Eu estava com um problema de internet, acredito que já melhorou. O Willi está sempre presente aqui, lá no Ribeirão Preto, aluno do curso Consciência Sistêmica. E ele está dizendo que vai terminar agora, no próximo mês. É verdade, né, Willi? Último módulo, em maio. Humberto, do Uruguai, que está aqui sempre. Um placer tê-lo aqui novamente. A Rosmani, aqui, Mestre da Consciência. Grande abraço aqui de Goiânia. Gratidão eterna. Que bom, Rosmani. O André aqui, grande professor Fernando. A Marinilza, lá de Santos. O André também está dando uma boa tarde para todo mundo aqui. É, bom, pessoal, muita gente chegando aqui. Porque a Conceição Souza está dizendo assim. Boa tarde, Torfino Freitas. Tudo bem? Um abraço na família. Um abraço em sua filha, Silvia. Eu acho que não é Silvia, tá? Eu desconheço, eu tenho uma filha Silvia. Eu não sei. Que eu saiba, ela continua sendo a Luísa, tá bom? Mas eu não sei. Vai saber se, de repente, eu tenho uma filha Silvia. Essa eu não conheço, tá? E aqui, ela está falando, Claudinei, calor infernal aqui na Serra Catarinense. E aqui, olha só, saída aí com calorão. Agora vem para cá, com frio. A Rosane Teixeira, lá da Bahia. Carina, a Grace, a Tânia de Jundiaí. Deixa eu ver aqui no Instagram. O pessoal entrando aqui. Pelo jeito, está tudo funcionando. Eu estou dando um tempo a ver se a internet firma. Porque ela estava com problema. Pelo jeito, firmou. A Carol Cabac está aqui. A Cíntia de Leuza. A Adriana dos Santos. Muito bom, muito bom. Pessoal aqui no Instagram. Paulo Borges. Muito bem. Bem-vindo. E aí? Vamos começar. Deixa eu ver. Primeiro, vem novidades por aí. Se você ainda não conhece, não ouviu falar sobre a nossa plataforma de streaming, o CS Flix. Aguarde. Vem novidades interessantíssimas aqui. Repaginação. As coisas ficaram muito melhores do que estavam. Antes era bom. Agora ficou muito e muito melhor. Então, vem aí. o lançamento do CS Flix. É o maior streaming de sistêmica do mundo. Aliás, eu não conheço nenhum outro com a grande quantidade de temas que tem lá. Dinâmica. Coisas gratuitas. Muitas coisas gratuitas. Tem curso, se você quiser aprofundar, de vários níveis e vários tipos. Olha, para quem gosta dessa área, e tem mais, hein? Pelo jeito, vai ter até uma inteligência artificial para você conversar e tirar dúvidas em cima dos conhecimentos da consciência sistêmica. Eu acho que eu serei o maior ali, o maior utilizador dessa inteligência. Achei muito interessante. Ah, muita coisa boa. Bom, vamos lá. Quem comanda a sua vida de verdade? De verdade. Ah, tem que falar uma outra coisa aqui. Pessoal de Braga, daqui da região de Braga, prepare-se que vem um grupo de constelação. E o pessoal daqui de Portugal e adjacências, prepare-se que eu vou começar aqui, já estou a bolar aqui um curso de psicosomática sistêmica. Hum, eu não paro quieto, né? Vamos lá. Olha a Karina Monteiro aqui, cumprimentos em Lisboa. Karina, olha lá. Prepare-se, vem coisas interessantíssimas aí. Esse ano aqui a minha cabeça está fervendo de coisas. Mas vamos lá. Quem comanda a sua vida de verdade? Você. Eu vou dizer assim, você, você mesmo que está aí a ouvir aqui. Quantas vezes, principalmente chega assim, final de ano, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. O que você faz? Nada, nada. Quantas vezes na vida você tem um monte de projetos, você tem ideias, você começa a falar com todo mundo, vai, é isso que eu vou fazer, é dessa forma que vai acontecer. Você acredita mesmo que vai fazer aquilo, tá? Coisas que às vezes até você necessita. Não, é, eu preciso mesmo. Isso aqui, não, isso não tem. Eu vou fazer e aí, pronto. E aí faz toda uma palavraiada, e lá, 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 lá. Chega na hora, não faz nada do que falou. Nada. Afinal, o que que acontece? Às vezes tem uns que até começam, mas começam daqui a pouco, e... sabe, assim, vem umas historinhas e... acaba e nos conversa mais sobre o assunto. E aí, hein? Quem será que está dentro de você tomando as decisões? Será que é esse que fica aqui falando, pensando, trocando ideias, opinando? Será que é isso? O que acontece dentro de você, de você mesmo que eu estou falando, o que acontece dentro de você, que tem um falando uma coisa, mas na hora de fazer, não faz? Ah, eu sinto, eu penso, é isso? Não, não faz, não faz. Aí, o que acontece? Aquilo vai frustrando, daqui a pouco você inventa um outro projeto, uma outra ideia, vou bolar uma outra dinâmica, e não faz, e não faz. Com o passar do tempo, o que vai acontecer é que o grau de motivação para você fazer coisas diminui. Daqui a pouco nem você mais acredita. Aliás, as outras pessoas não acreditam, né? Mas você mesmo fica, ah, não, 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 não. Aí a energia que você utiliza vai abaixando, a motivação vai abaixando, daqui a pouco é uma preguiça, daqui a pouco é procrastinação. E aí, se precisar, inventa e põe a culpa num monte de coisa. Ah, a culpa é do país, a culpa é do calor, a culpa é, a culpa é, ah, sim, a culpa é da parte financeira, a culpa, e aí fica escolhendo os culpados da vida, por quê? Porque, é claro, né? Quem fica colocando culpa no mundo lá fora é porque quer ser inocente. Ah, eu sou inocente, você entendeu? Se fosse por mim, as coisas estariam assim. É, e o que é que você faz? Não, você não está entendendo, você não está entendendo, Fernando. Bom, isso aqui é meu dia a dia dentro de um consultório, sabia? As pessoas vêm, falam muitas coisas, mas na realidade, e aí quando eu começo a colocar a realidade, aí as coisas começam assim, ah, não, é, é, veja bem, Fernando, veja bem, Fernando, olha, não, não, você não está entendendo, Fernando, eu não estou entendendo, você falou que tinha bolado fazer isso e não fez. Então, mas é que, olha, deixa eu explicar, e aí vem historinha, explicação e justificativa, aquelas histórias você já conhece, né? Aliás, você usa muito, né? Você também usa muito, todo mundo faz. Eu também já fiz e de vez em quando eu faço também, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta de reflexão. Como é que você toma decisões na vida? Decisões. Você já parou para pensar como é que é esse padrão de tomada de decisões? E aí eu vou fazer uma perguntinha para você. Para que você toma decisões? Para quem você toma essas decisões? E por que você toma? A dinâmica é o seguinte, convido você a ampliar a sua consciência e começar a colocar uma lupa e entender as dinâmicas que acontecem dentro de você. Ao invés de só ficar olhando aqui fora, não, olha para dentro de você, tá? E aí vou colocar mais uma pergunta para você refletir. Qual é o grau de importância do outro na tua vida? E qual o grau de importância de você na sua própria vida? Qual dos dois é mais importante? Você ou o outro? Esse outro, de repente, pode ser alguém mais específico, como pai, mãe, esposa, marido, filhos, sei lá, amigos, outros, né? Avó, sei lá, tanta coisa que tem aí, né? E você? Porque dependendo do grau de importância que você dá para você, o grau de importância que você dá para o outro, eu vou te dizer, muitas coisas que você vai falar, fala que vai fazer para você, se a prioridade, o grau de importância é um outro, você vai ficar para trás, você fica para trás. Você já parou para perceber? E eu vou dizer de novo, cada vez que eu pesquiso isso com os meus clientes, muitas vezes, não, não, tem uns que já falam assim, ah, cara, é minha mãe, ah, são meus filhos, e não sei o quê, e começa essas histórias. Tem uns até que mentem, não, Fernando, eu sou eu, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Aliás, eu ouvi você falar isso numa live, a Luísa também, a Carla também, então, a partir de hoje, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Sim, e como é que você tomou essa decisão? Ah, é que o que o outro ia pensar se eu não fizesse isso, mas aquele lá esperava isso de mim, mas ele me pediu, é porque esse... Quem é a pessoa mais importante mesmo da sua vida? Quem é? Não, Fernando, que aí é egoísmo, sabe? E aí isso não é cristão, e aí começa, às vezes põe religião, põe a Bíblia, põe Deus, inventa milhões de coisas para justificar, você entendeu, né, Fernando? É, eu entendi, entendi que, será que você é o ator principal do filme da tua vida, ou você é o ator coadjuvante do filme dos outros? E, sinceramente, eu cansei de ser ator coadjuvante do filme dos outros, tá? E o que eu vejo é que a maioria das pessoas estão ali. Eu vivo para fazer parte do joguinho do outro, tá? Falo que é para mim, mas é nada, é nada, no fundo é para o outro, então reflita bem sobre essas histórias, tá? Outra dinâmica interessante, muitas vezes as pessoas falam assim, Ah, sabe o que que é? É que na minha cabeça eu penso isso, eu penso aquilo, sim, na sua cabeça você pensa isso, mas dentro de você, aquilo que você sente, aquilo que você sente, faz sentido para você? Porque muitas vezes, aqui dentro, o meu emocional, eu vou colocar o coração como a sede desse mundo emocional, me diz para fazer algo, a minha cabeça me diz para fazer outra, quem você segue? Quem tem razão? Como é que aconteceu esse conflito que quebrou você? Porque qualquer caminho que você tomar, você vai estar parcialmente certo e parcialmente errado, né? Porque um falou uma coisa, o outro falou outra, é como se tivessem dois seres, sei lá, um anjinho, um demôniozinho aqui, blá 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 blá, o que dizem? Vá para cá? Vá para a direita, vá para a esquerda? Vá para a direita, vá para a esquerda? Lembra aquela pergunta? O que é que faz você tomar decisões? Quando você, se você for um ser humano comum, espero que seja, espero sinceramente que seja, o que vai acontecer é que você sempre terá múltiplas forças te empurrando, por um lado te empurrando para o outro, porque é natural que isso aconteça. Muitas pessoas querem ter certeza absoluta para tomar uma decisão. Olha, a única certeza absoluta que eu acho que dá para ter nessa vida é que nós vamos morrer. Agora, o resto, não sei se tem outra, tá? Talvez tenha, né? Que se a vida der certo, eu vou ficando cada vez mais velho, né? Uma vez eu vi uma definição que idoso é o jovem que deu certo, porque só aqueles que deram certo conseguem ficar idosos, porque os outros sigam pelo caminho. Então, o tempo vai passar, a gente vai morrer, é isso que vai acontecer. Agora, Fernando, você tem certeza que se eu fizer isso, tudo vai dar certo na minha vida? Eu não posso falar isso, e se você encontrar alguém que fale isso, se você acreditar sinceramente, você é um adulto ou uma criança, né? Você gosta de ilusão, né? Não dá para saber. Fernando, você tem certeza que se eu casar com essa mulher que eu amo de paixão, a minha vida toda, o casamento será feliz. E vai dar tudo certo. Nossos filhos serão maravilhosos? Não sei. Não, Fernando, você tem que dizer que sim. Eu vou dizer que sim. Se você quer que eu te iluda, então, é, tenho certeza absoluta. Baseado no que essa certeza? As pessoas têm o péssimo hábito de querer ter o controle de tudo na vida. E se eu disser que a vida não se controla? Acontece em cada coisa, em cada situação. Por exemplo, surgiu a pandemia. A minha vida estava orientada, eu estava fazendo uma programação de vida, e de repente a tal da pandemia chegou e fez um... Arrebentou com tudo que eu tinha planejado. Tudo. Ué, faz parte. Eu ia saber que a pandemia ia chegar? Não, mas ela chegou. Se ela chegou, eu posso me jogar no chão, espernear, gritar, berrar. Eu posso fazer o que for. A questão é, a minha reação emocional diante do problema não muda a situação. Não muda. A questão é, o que eu vou fazer com tudo isso? Até hoje estou me reestruturando em cima disso. Tiveram coisas que na pandemia até foram muito boas, para mim. Para outros, para outras situações também não foram, para algumas pessoas não foram quase nada positivo. Cada um tem uma dinâmica, tá? E aí, vamos lá. Opa, olha só o que eu estou vendo aqui. Bruna! Bruna! A Bruna Zancanella está participando aqui, colocou um valor aqui. Que delícia, Bruna! Um grande abraço para você. Expectativa para a mentoria. Ela está chegando, hein? Prepare-se que eu vou fazer de tudo nessa mentoria, para que as pessoas avancem. Aliás, essa live tem muito a ver com essa dinâmica. Principalmente para esses que estão no caminho da mentoria, porque é algo que eu vou trabalhar muito. quem sou eu, o que eu faço aqui, quem eu vou me tornar, para que eu existo, que dinâmicas acontecem, que vão me ajudar a encontrar um caminho de sucesso, de harmonia, de paz, tudo aquilo que a gente deseja no aniversário, no final do ano. Desejar é uma coisa, fazer é outra. Como nós podemos conseguir isso? Dentro do nosso compromisso conosco, compromisso com a vida. Como que isso acontece? Mas voltando aqui. Natural. Todo mundo lida com conflito. Tem pessoas que ficam assim, ah, não, Fernando, eu tenho certezas. Certezas absolutas. Certeza absoluta, sinto muito, você está iludido, porque isso não existe. Isso não existe. Então, o que vai acontecer? Todos nós teremos conflitos. Todos nós temos forças, puxando para um lado e para o outro. A cada situação, quando você vai tomar uma decisão, você vai sentir as forças te puxando. Algumas forças te puxam para o futuro, outras te puxam para o passado, uma para a direita, outra para a esquerda, e assim por diante. sempre essas forças estarão presentes. A questão é, você vai permitir que essas forças atuem sozinha na tua vida, ou você vai alimentar, potencializar essa energia, dependendo dos seus objetivos. Então, por exemplo, eu quero seguir em frente. Eu quero seguir em frente, tem uma força minha que me empurra para frente, mas tem uma série de coisas que me puxam para trás. A questão é, tenho consciência disso. Se eu tenho consciência disso, eu vou colocar conscientemente energia para alimentar esse roteiro e seguir em frente. E se essa dinâmica aqui de trás, está me puxando para trás, está muito forte, eu preciso dar uma olhada e ver o que acontece lá. O que está acontecendo aqui? Tem uma força absurda aqui. Frequentemente tem traumas, tem problemas não resolvidos. E muitas vezes, não adianta colocar o pé no acelerador e vai com tudo, se o freio de mão está puxado. Então, eu preciso ver que dinâmica é essa que está me aprisionando aqui atrás. E isso é algo que, por exemplo, no coaching, o pessoal do coaching trabalha muito com esse acelerador, mas parece que muitas vezes não percebe que o carro ou o barco está amarrado lá atrás. Pode acelerar à vontade, porque não avança. Então, eu preciso alimentar as forças que me levam ao meu propósito e compreender e diminuir as forças que me tiram desse propósito. Então, o tempo todo, nós vivemos dentro de conflitos. Existem esses conflitos de tudo quanto é jeito. Por exemplo, sentir e pensar. Muitas vezes eu sinto uma coisa, mas o meu pensamento, a minha lógica, de repente, eu falo isso aqui, não vai ser bom. Por exemplo, eu vou colocar algo bem simples. Vou ao supermercado. Sinto um desejo enorme de comprar uns três tipos de sorvete. Nossa, eu já estou vendo a satisfação. Água na boca. Aí vem um lado mental e fala, Fernando, menos, menos, isso não é bom para você. Ah, mas eu vou adorar. Sim, você vai adorar agora, mas isso pode trazer sérios problemas no futuro. Veja, as duas forças estão presentes e eu preciso ter uma comunicação aqui. Ah, então, o que é, Fernando, você nunca mais vai tomar sorvete ou você vai comprar um monte de sorvete e iludir esse controle? A questão é que, se eu tiver bom senso, eu escuto as duas coisas. O que é escutar as duas coisas? Sim, vou tomar sorvete em menos quantidade, menos frequência, mas nisso eu consigo tomar sorvete por mais tempo, por mais anos, né, na vida, né? Porque se eu abusar, daqui a pouco, com tanta semente de doença que eu carrego aqui, vindo da família, vindo de mim mesmo, vindo de tudo quanto é lugar, ser alimentarista, daqui a pouco vem uma diabetes, vem um monte de problemas, tem que cuidar quem é responsável pela minha vida. Eu, eu, uma vez eu vi do, acho que era do Simpson, se eu não me engano, o bar, lá do Simpson, eu estava lá comendo um monte de porcaria, e alguém comenta com ele assim, pô, mas lá no futuro, o que vai acontecer? Aí, ele fala algo do tipo, ah, o eu do futuro, que se, F, pi, porque eu vou aproveitar agora, o do futuro é que se vire, a questão é que o do futuro sou eu, né? Então, quando eu tenho uma noção, eu tenho essa capacidade, essa consciência, eu vou utilizar algo para entrar em harmonia, não conflito, em harmonia, ouvir o meu desejo, ouvir aquilo que realmente eu preciso fazer, e trabalhar em conjunto. E se for necessário, muitas vezes eu tenho que aprender a falar não mais radical, ou sim mais radical, por quê? Porque eu quero uma vida mais saudável. Ah, eu quero uma vida de prazer, você também quer. Agora tem aquela história, você quer prazer imediato ou prazer a longo prazo? Porque às vezes o prazer imediato agora vai te dar um desprazer absurdo a longo prazo, mas você teve o prazer imediato, não teve? Você optou pelo prazer imediato, você não prestou atenção nas consequências que isso ia dar? Não. E agora? Ah, então agora eu vou voltar pra trás. Não, não vai voltar pra trás, que não tem como voltar pra trás. É, as coisas não funcionam assim. Ah, mas Fernando, se eu colocar lá Ctrl Z, volta pra trás, né? Não, na vida não existe isso, não. Talvez no programa de computador, no videogame você consiga. Mas na vida isso não funciona. Uma vez eu vi assim, a vida é escrita caneta, não é a lápis não, tá? Então aquilo que você faz vai gerar consequências e não se apaga. conflitos que você vai ter. Quer ver? Vários, vou colocar. Você tem conflito, por exemplo, máscara e sombra. Todos nós temos máscara e sombra. Máscara é aquilo que eu mostro pro mundo. Sombra é aquilo que eu escondo do mundo, às vezes escondo até de mim mesmo, que eu não quero nem saber que tem. Só que tá lá dentro de você. A sua sombra está dentro de você. Ela faz parte de você, querendo ou não. Mas ela tá lá. E se você não souber trabalhar com as duas ao mesmo tempo, ter consciência e trabalhar, você na máscara vai falar um monte de coisas lindas e maravilhosas, mas depois a sua sombra te leva a fazer coisas completamente opostas. O que tem, por exemplo, de relacionamento afetivo, que os dois lá trocam juras e amor, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. ou às vezes passa o quê? Alguns meses, né? Alguns passam anos, outros passam meses ou dias e de repente aquelas máscaras vão por terra, a sombra dos dois começa a aparecer e aí a bomba estoura. E a bomba estoura. Não, mas agora é incompatibilidade de higiene, agora não sei o quê, porque ele não é do jeito que eu quero, porque olha só o que ela fala, olha o que ela fez. Que engraçado, antes estava uma ajuda de amor, aquilo era a verdade ou aquilo era uma ilusão? Aquilo era a máscara ou era a essência das pessoas? E as pessoas estão extremamente viciadas em trabalhar com máscaras e sombras. E a máscara, no fundo, é sempre feita com o outro, tá? É para o outro gostar, para o outro ter medo, para o outro me respeitar, para o outro eu vou fazer isso porque o outro... Quando é que você faz por você? Quando você faz por você, tá? Então, dor, prazer, porque eu já coloquei outras, presente, passado e futuro é a mesma coisa. Tanto é que as pessoas que têm dificuldade para lidar com o presente, a tendência é ir para a ansiedade que é fugir para o futuro, porque o presente está horrível. Ou então ir para a depressão, é ficar voltando lá no passado que o presente está horrível. Então, você vai ver tantas forças acontecendo aqui, coisas típicas que quem já me acompanha conhece bem isso, né? a função do triângulo dramático. A função, não. As três funções do triângulo dramático. O lado vítima, o coitadinho, eu tenho o meu coitadinho, ó, coitadinho de mim, como eu estou sofrendo, porque agora eu estou aqui nesse frio, eu queria calor. Quando estava no calor, eu falei, nossa, aqui está um calor absurdo, eu queria estar lá que era frio. Quer dizer, nunca estou satisfeito onde eu estou, né? Estou sempre reclamando que as coisas não são do jeito que eu quero. Onde eu estiver, eu vou reclamar, eu vou sofrer e dizer que, está vendo, como eu sou vítima das circunstâncias, do mundo, das situações, eu sou vítima, eu sou um coitadinho, entendeu? Coitado de quem estiver perto e comprar essa história. Por quê? Porque tem os salvadores que vivem para cuidar dos outros, eu vou cuidar de ti, eu vou cuidar de tudo, eu vou resolver o seu problema. Ô, coitadinho, você está com fome, eu vou dar comidinha. Você está com sede, eu vou te dar um copo d'água. Se você quer dormir, eu vou arrumar a cama para você. Se você quer, eu vou fazer para você. É a mãezinha e o bebê, né? E essa mãezinha, para que ela faz tudo isso? Ah, para mostrar para o mundo como ela é boa, olha, ela se dedica, ela faz tudo isso. Ah, frequentemente ela projeta, né? Ela olha para o coitadinho, vê o coitadinho dela, né? Ela não quer ver o coitadinho dela, usa o coitadinho dos outros e fica lá viver para os outros. Bom, para quem já conhece dinâmica de psicosomática, sabe que esse pessoal salvador aí é um terreno fértil para desenvolver câncer e doenças autoimune, tá? Eu vou falar muito de doença daqui para frente, vocês vão ver isso aqui. Ou então eu fico lá acusando, apontando o dedo, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do Fernando Henrique, não, a culpa eu acho que é do Dom Pedro II, não, não, Dom João VI, a culpa, não, foi Napoleão, a culpa é do Napoleão, a culpa é de Deus, a culpa, a culpa, e fica pondo culpa para tudo quanto é lado, porque se eu jogar a culpa no outro, é claro que eu virei o quê? Olha lá, outra forma de virar inocente, né? Ah, meu Deus do céu, é um festival de problemas. Agora, em essência, em essência, quando as pessoas vêm e falam que vão fazer algo e não fazem, tem uma coisa muito simples que você pode observar. Existe o condutor, basicamente assim, imagina um carro que tem um motorista e tem passageiros. os passageiros são os que conversam, comentam, dizem, acreditam, falam, blá, 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 os passageiros. Mas preste bem atenção, quando você estiver diante de uma pessoa, talvez até você mesmo, dentro do espelho, olhar para ver quem é que está a conduzir, a dirigir esse indivíduo. Porque esse motorista não é aquele que fica blá, 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 comentando. Reflita mesmo sobre você. Quantas vezes você falou coisas e você não fez nada disso? Afinal, quem é você? Quem é você? E quem é que está dirigindo o seu carro? Vou dar dicas, tá? Porque realmente, quem define o caminho é o motorista. Só que o motorista, frequentemente, sabe qual é o lado seu que está lá de motorista? Muitas vezes é o lado criança, não é o adulto. E criança? Eu vou dizer assim, você pega um carro e dá para a criança dirigir. Aí depois não reclame se bater o carro, se tiver acidente, se não souber dirigir, se não souber... É óbvio, porque criança não foi feita para tomar decisões. Quem toma decisões é o mundo adulto. E aí entramos naquelas duas dimensões do adulto e da criança. E eu vou dar algumas dicas interessantíssimas, que é o que eu uso quando eu vou trabalhar com o cliente. Eu vou observar quem é que está conduzido. Eu vejo o fato, mas aí tem... Não, olha para isso, olha, Fernando, entenda isso, entenda aquilo, veja sim, veja sabe... Bom, eles querem que eu veja do jeito que eles enxergam. Se eu enxergar do jeito que o cliente enxerga, sabe quando eu vou olhar a realidade? Não, eu vou olhar a ilusão que eles olham. Eu vou olhar a realidade. É isso aqui, mas você fez isso, isso e isso. Não, 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 mas é que... Deixa eu explicar. Não, foi feito, não foi? Fato. É fato. Então vamos ver o que está acontecendo. Bom, a criança está lá. A criança muitas vezes, ela vai fazer o quê? Ela vai conduzir para quê? Para se tornar um projeto parental. O que é um projeto parental? Ah, meu pai ou minha mãe e ou, né? Queriam que eu fosse assim. Então essa criança vai fazer exatamente o que foi determinado para ela, para ela agradar esse pai e essa mãe. Ah, eu vou ser perfeitinho, eu vou ser assim, eu vou ser desse jeito. Ah, eu vou ser rebelde, porque o meu pai gosta que eu seja rebelde, a minha mãe também, para não ser babaca como eles foram lá. Então eles me treinavam. Ah, eu vou ser... Conclusão. A sua criança está lá, mas no fundo ela está fazendo o quê? Obedecendo ou seguindo conceitos que vieram lá dos pais. Às vezes é o contrário, que é assim, eu vou fazer o oposto do que o meu pai e a minha mãe mandam. Ou a criança é submissa ou essa criança vai virar rebelde, né? Ah, não, não vou fazer nada do que você quer para provar que você não manda em mim. Então quem é que manda em você? Porque se alguém fala vá para a direita, você é rebelde, vai para a esquerda, quem comandou? Quem comandou é quem deu o comando. Mas você fez o oposto, sim. Mas qual é o seu caminho? Pode ser que o seu caminho seja a direita. Ah, mas eu não vou porque o outro falou que é para ir para a direita. Então, eu vou ser rebelde, eu vou fazer o oposto. Se faz o oposto, significa quem orienta o destino na minha vida é uma outra pessoa. Só que eu vou fazer o contrário. Mas eu não tenho o que fazer. Eu não tenho para onde ir. Eu só vou provar que o outro não manda em mim. Acabou de provar que é o outro que determina, porque você vai fazer o oposto. não tem jeito. Então, você não tem caminho. Ah, tem uma criança que se sente onipotente. Ah, eu tenho que cuidar de tudo. Eu tenho que resolver todos os problemas da família. Ah, eu tenho... Ixi! E tem a criança que é impotente. Adulto, não entra nessas polaridades. Mas a criança fica presa nesse jogo. Algo típico de mundo infantil são as ilusões. Ilusões. adora a historinha da carochinha, adora um monte de coisa. O que acontece? Tem dinâmicas doloridas e não enxerga. Então, cria ilusão. Não vê a realidade. Não enxerga. Aí, entra numa fantasia. Tem as fantasias de controle, tem as fantasias que está tudo bem. Quer dizer, o mundo está caindo ao seu redor. Não, está tudo bem, está ótimo, está maravilhoso. Está nada. Onde você está vendo isso? Criança, vai inventando mecanismos de defesa. Ao invés de olhar para a realidade, cria mecanismos de defesa para se proteger da realidade. E, frequentemente, você conversa. Não, eu sei, eu sei. Os passageiros começam lá. Não, porque eu sei. Aí, começa a dar. Ao invés de ter argumentos, são opiniões, filosofias de vida, fazer um monte de coisa, mas não faz nada do que fala. É impressionante. Aí, você vai ver lá o triângulo dramático. Eu sou certo? Eu sou bom? Eu sou inocente? Triângulo dramático. o tempo todo. Quais são as consequências de tudo isso? Péssimas, né? Péssimas. Por quê? Não olho para a realidade, não consigo ver o que realmente é bom para mim. Às vezes, nem tenho objetivo de vida, não tenho perspectiva, não tenho propósito. As consequências são simples. Entrar no burnout, entrar numa depressão, numa mania, doenças mentais, sabotagem, entram em dinâmicas que é aquela tria de julgamento, culpa, punição. Eu me julgo. Se eu me julgo, eu estou errado. Aquilo não podia ser feito. Como é que eu fiz isso? Eu fiz a minha mãe sofrer. Porque eu entrei na faculdade que é longe, ela vai sofrer. Entendeu, Fernando? Mas aquela faculdade era a melhor. Ah, mas eu vou fazer da esquina mesmo, porque aí minha mãe não sofre. Bom, então você está comprometendo a sua vida profissional? Não, mas você não está entendendo, Fernando. aí começam as historinhas, né? Então, por culpa, eu me puno. Se eu fiz algo que eu não devia ter feito, então eu sinto culpa, eu me julgo, eu me culpo e tenho que me punir. Diante disso, tem mais coisa? Tem, eu estou vendo que o tempo está passando aqui, né? Tem várias, eu não falei, são forças? Tem forças que você tem consciência e tem forças que você não tem consciência. Aí você vai ver padrões de funcionamento, você vai ver como a pessoa gerencia estresse, como essa pessoa gerencia a sua própria vida, se ela tem projetos, se ela tem um propósito de vida, você vai observar a carga emocional que essa pessoa tem, você vai observar o quanto ela é capaz de ter a sua individualidade, saber quem é, quem ela é diferente do outro, ter a identidade, 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 e saber lidar com diferenciação. Por quê? Porque eu sou igual e diferente a você que está assistindo e a você também. Somos iguais e somos diferentes. E com isso, podemos fazer várias parcerias e eu posso aprender com você, você pode aprender comigo, que não é uma ameaça, é uma melhoria constante, ampliação da consciência, né? Não, mas eu não posso. E aí você vai observar as várias dinâmicas que vão acontecer nessa situação. Uma coisa que é comum é assim, frequentemente eu pesquiso, as pessoas que estão nesse lugar da fantasia, no fundo, estão buscando segurança e certezas. A questão é que a vida é feita de aventuras, fazer coisas novas. Como que eu posso me aventurar na vida quando a segurança está dentro de mim? Quando a segurança não está dentro de mim, se ela está fora, eu consigo, entre aspas, inventar histórias, mas no fundo, no fundo, eu estou buscando segurança em algum lugar. Num país, num relacionamento, numa pessoa, numa situação, no dinheiro, seja no que for, mas a pessoa não consegue se aventurar na vida. Aventurar. Então, ela não vai para lugar nenhum, ela vai ficar ali presa esperando que alguém a conduza para algum canto, porque se der alguma coisa errada, é óbvio que a culpa não é dela, ela seguiu o que o outro mandou. Essa é a vantagem de você não comandar a sua própria vida, tá? Por isso, muitos não comandam, tá bom? Agora, o que fazer com tudo isso? você falou, 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 sim, vou colocar algumas situações interessantíssimas. Quando você começa a ter segurança dentro de você, você assume a responsabilidade da sua vida, você começa a cuidar da sua criança e ter um bom diálogo com ela, não é acabar com ela, com ela de castigo, não é nada disso, é saber como lidar com esse seu lado criança aqui dentro, tá? Determinar o seu caminho e usar o triângulo da realização, ser criativo, ver o que você já é capaz de fazer, o que não for, você trabalha para se tornar mais capaz, ter a sabedoria de tomar decisão e ver se aquilo funcionou ou não funcionou, se não funcionou, faz de uma outra forma, aprende de outro jeito, isso só é possível se você tiver segurança dentro de você e coragem para fazer coisas novas aqui fora, tá? Só para dar uma dica em cima de doença, câncer, para a média, a gente chama de neoplasia, neo é novo, novoplasia, tem a ver com fazer, se você não faz algo novo na vida, você pode ser um sério candidato a ter uma neoplasia, quer dizer, se você não faz algo novo na sua vida, de repente você cria algo novo dentro de você e você não vai gostar que algo novo é esse, a energia não foi para fora, ela vem para dentro de uma forma doentia. Bom, mas isso é assunto para outra live que isso aqui agora já estamos no final e a hora que você for adulto você vai ter referenciais, você vai ter a sua programação que você é capaz de mexer, de trocar, de fazer o que precisa ser feito, aí você vai ter os seus valores, você vai ter a sua missão, você vai ter a confiança em você, a segurança dentro, confiança, ter fé e fazer, eu vou fazer o melhor que eu puder e aquilo que não der certo eu aprendo e aprendo e faço diferente depois. Mas é uma jornada em direção ao novo e na aventura. Ok, já falei bastante, preciso beber mais água e deixe ver o que as pessoas estão aqui a comentar sobre tudo isso. Coloca aí a sua opinião, concordo, concordar e não concordar é outra coisa interessante, faz sentido, não faz sentido, não sei. A Bruna já colocou algo aqui interessante, ela falou assim, doutor, já estou trabalhando com desafios, está dando certo com a questão do doce. Sim, em qualquer coisa, hábitos, situações que você tem na vida, tudo isso vai fazer sentido ou não, se você souber como lidar com isso, tá? Então, perfeito, Bruna, excelente, excelente. A Nélia está aqui agradecendo por tantos ensinamentos transformadores, que bom, o Joaquim colocou aqui, sincera, sem cera, sem máscara, excelente, Joaquim, obrigado pela contribuição, mas é verdade, é isso mesmo, vamos lá. E aqui, agora tem perguntas aqui que são temas específicos, não vou falar sobre isso. A Edilene colocou assim, como sair do triângulo dramático, primeiro conhecê-lo, né? A maioria das pessoas nem sequer conhecem. Para sair, eu vou dizer, é extremamente simples, quando você identifica e percebeu que está nele, cai fora, cai fora. não tenta consertar nada, fala, opa, opa, estou fora, saia imediatamente, qualquer coisa que você fizer, vai ficar cada vez pior. Sabe como você entrar numa areia movediça? Quanto mais você se movimenta, quanto mais você tenta fazer, mais se afunda. Triângulo dramático é assim, conheça profundamente, e a hora que conhecer e perceber que você está caindo no jogo, saia imediatamente, sem explicar, mas como que eu caí, por que que eu não caí, por que que eu devia, porque, ixi, já caiu de novo. Continua nessa história, sai correndo. Então conheça com profundidade, e aí a hora que você entender, você vai ver, ao seu redor, tem o pessoal te convidando para entrar no triângulo dramático. Não entre, não entre. É parecido com o sistema imunológico, Adilene, é assim, quando você identifica um vírus, ou uma bactéria, e você já sabe que aquilo lá não é bom, você já tem defesa, e você não permite que aquilo entre na sua vida. E como que você desenvolveu esse sistema imunológico? Provavelmente, consequência daquilo lá ter entrado na sua vida e ter feito mal. Aí você aprendeu e não entra de novo, tá? Agora, se você não tiver esse anticorpo, parece que você está o tempo todo caindo na mesma situação, na mesma dinâmica, e não entende o porquê. Quem é que está conduzindo a sua vida? É um adulto? Com certeza não. Você está preso em algum trauma infantil e repetindo histórias o tempo todo. Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram aqui, se tem alguma coisa aqui. A gente está perguntando, fica gravado? fica. A Gisele colocou super concorda, faz todo sentido, faz sentido. Ah, o pessoal está interagindo bem. Que bom. Aqui a Cláudia Hermes, live maravilhosa, de muita contribuição, ótimo, exatamente isso que eu quero. Acordem, ampliem a consciência, gente. Falando nisso, se você ainda não está inscrito no canal, o que você está esperando, hein? Então, inscreva-se no canal, ativa lá o sininho, quando tiver novas dinâmicas, virão alguns vídeos muito interessantes, prepare-se que vem vídeos aí que eu estou aqui preparando algumas dinâmicas que vocês vão adorar. Aliás, eu não sei, porque eu vou falar de coisas que a maioria não quer ouvir, mas a questão não é o que quer, é o que precisa ouvir. Precisa para ter uma vida melhor. Então, não está inscrito no canal? Então, inscreva-se, não deu like? Poxa, que trabalho difícil, né? É só pegar assim e clicar ali, mas se for muito difícil para você, não faça, eu compreendo perfeitamente bem que é difícil fazer isso, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver quem mais está por aqui, que outras dinâmicas estão vindo aqui. Olha só, a Alexandra, a Alexandra falou, adorei o treinamento individual online, gratidão da França, que bom, Alexandra, que bom te ver aqui, obrigado pelo feedback, tá? Olha o Samuel, de Lisboa, o Samuel já foi lá, e olha, já mandou lá, tá? Dei o like aqui, excelente, Samuel. é isso mesmo, vamos ampliar a consciência, vamos, esse é o grande objetivo, e ó, eu vou mandar um vídeo, vocês vão ver, que eu vou falar uma coisa que eu ainda não falei, mas eu trabalho o tempo todo com isso, que identificar os níveis de consciência, porque você só melhora, se você está num nível de consciência, você pode colocar informação à vontade, e blá, 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 você está nesse nível, você não sai, você só consegue ver o resultado na hora que você sai desse nível de consciência, sair do nível, por isso eu fico o tempo todo, vamos ampliar o nível, amplia a consciência, amplia a consciência, quando você amplia a consciência, é impressionante, aquilo que você sofria lá atrás, de repente você olha e fala, gente, mas como é que eu sofria por causa disso? Você está num nível de consciência mais alto, e aí eu percebi que eu falo, eu entendo disso, mas eu percebi que a maioria das pessoas nem sabe que existem níveis diferentes de consciência, então eu estou no meu nível, coloco um monte de informações aqui, como essa aula, por exemplo, mas engraçado, eu ponho aquilo no melhor, a Fernanda não melhora, que outra informação eu preciso? Pode pôr informação à vontade, enquanto você estiver nesse lugar, você não enxerga, você não consegue pegar, a hora que você der um salto, parece a dinâmica do salto quântico, do elétrico, você dá um salto, seu nível de consciência, aquilo que você não percebia ficou tão claro, não é tão claro, com certeza você já passou por situações desse vídeo aqui, antes você não via direito as coisas, uma hora para a outra, você começou a enxergar, falou, gente, como é que eu estava preso nisso aqui? Como é que eu sofri tanto por causa dessa história? Não faz sentido? É, não faz sentido, mas ficou, né? Mas ficou, é. a Gracie colocou aqui também, ó, são muitas informações que sempre me levam a modificar um pouquinho, processo árduo, mas muito prazeroso, que bom, Gracie, porque o prazer principal não é porque você encontra a dor, é porque você identifica e soluciona, então você não precisa mais carregar a dor do passado, se você identificou, chega, acabou, agora, se você não identifica e não resolve, essa dor vai aparecer na frente, fantasiada de alguma outra coisa, com uma cor diferente, de uma forma diferente, mas quando você olha, tudo é igual, é a mesma coisa que eu vi lá atrás, lá vem essa coisa outra vez, é, de novo, ela está fantasiada, você acha que resolveu, mas não resolveu coisa alguma, você só escondeu, pôs na gaveta, embaixo do tapete, fez um monte de coisa, mecanismo de defesa, para não entrar em contato com ela, mas eu vou te dizer um segredinho, que é péssimo, mas é como funciona, os seus traumas estarão sempre dentro de você, você não consegue sumir com eles, eles fazem parte da sua vida, eles pertencem à sua história de vida e sempre pertencerão, e aí você tem basicamente dois caminhos, ou você tem a coragem de olhar para eles e resolvê-los, que hoje você não é mais uma criancinha, você já está adulto, você pode resolver, ou então você vive fugindo deles e quanto mais você foge, mais poder você dá para eles, e fugitivo não é uma pessoa que está livre, sabia? É só fugitivo, fujo para um lugar, parece que eu me distanciei do problema, quando você perceber, lá está o problema de novo, sabe por quê? porque o problema está dentro de você, então para onde você for, o problema irá, o problema irá, pode ter certeza absoluta disso, hum, é, é, quanta coisa estranha, não, quanta coisa esquisita, deixa eu ver aqui, mais um monte de gente aqui, opa, está cheio assim, entrou, 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 estou querendo ver se alguém colocou aqui alguma questão aqui, só estou vendo gente entrando aqui, muita gente entrando, opa, que bom, que bom, olha só, bom, mas, vamos ver aqui, a Rosângela colocou aqui, é sempre bom ouvir, gratidão, que bom, que bom, muito bem, aqui, ó, a Alexandra colocando, adorei o atendimento individual online, é, ah, já até comentei, aqui, tem outra mensagem aqui, ai, ai, a Angelita colocou algo que é importantíssimo, a verdade liberta, e é interessante, amor é liberdade, sabia? Amor é liberdade, se de repente você faz alguma bobagem, sei lá, ah, filho, olha, eu cuido de você e não permito que você vá para a vida, porque eu te amo, tá? Não, isso não é amor não, viu, amor não aprisiona, não, é que, sabe o que que é? Eu preciso cuidar bastante de você, se você precisa cuidar bastante de mim, significa que, eu devo ser um imbecil, eu sou menos e você é mais, né? Você sabe, eu não sei, conclusão, você é mais, eu sou menos, né? Será que esse amor, hum, conforme nós começamos a ter uma noção, ter consciência do que acontece, quando toma consciência, certas coisas que antes eu falava, achava lindo e maravilhoso, maravilhoso, hoje eu olho e falo, meu Deus, que horror é esse? tá? Aqui, ó, a Edilene colocou, ajudo muito meus clientes com a consciência sistêmica, fiz sua formação e sou outro nível de profissional, exato, eu sempre falo, vai ampliar o nível de consciência, pode ter certeza, não tem jeito, não, e se foi aluno, então prepare-se, porque não é só teoria, tem prática, né, Edilene? Aí na prática você vai ver, não só a teoria, como na prática, aquilo faz assim, é uma ampliação do nível de consciência, tanto é que tem uma dinâmica, que a gente fala assim, é como assim, tira uma foto de você que está começando hoje, e prepare-se, guarda essa foto, que lá no final, no final do curso, tira outra foto e vê, quem é você hoje? Dá uma olhada quem era você lá atrás, lá, no começo, e quem é você agora? Muda, mas muda mesmo, mas muda mesmo. Aqui a Rayane colocou, o Fernando não tem nenhuma formação na área, mas assistir seus vídeos tem me ajudado muito, gratidão, e é mesmo, qualquer ser humano, qualquer ser humano, tem dinâmicas de vida acontecendo, e a questão é, que nível de consciência esse ser humano tem? A ampliação de consciência não ocorre só fazendo cursos? Ah, não, ampliação de consciência deveria ser natural e evoluindo com a vida, e se tiver conhecimento, se você tiver dinâmicas que ajudem a ampliar cada vez mais acontecendo, com certeza ser da Saltz, bem-vinda, 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 aqui, eu vou pegar, uma dinâmica só para ver, coisa assim, quer ver, a Kelly Maria colocou algo assim, filha com dificuldade na escola, para onde olhar? É interessante, né? Eu olharia para uma coisa assim, para que essa filha veio? Para que ela precisa ter dificuldade na escola? O que essa dificuldade na escola mexe com o sistema como um todo? Quem comanda o sistema quando existe esse tipo de dificuldade? Para quem eu deveria olhar? Ou para quê? Para a dificuldade ou para a minha filha? E o que tem por trás dessa dificuldade? Porque quando você começa a identificar as dificuldades que as crianças têm, geralmente é, enquanto eu mostro alguma coisa aqui, é para não enxergar um outro problema em outro lugar. E aí eu preciso ver que problema está oculto ali, que assim, ah, o problema está aqui. Não, não está, não. Isso aqui é assim, eu faço um movimento aqui para esconder uma outra dinâmica. E esse é o grande segredo, descobrir o que tem por trás de tudo isso. É assim que as coisas vão funcionar. A maioria das pessoas acha que a coisa é extremamente simples, está aqui, não é bem assim. No fundo é simples, se você entender, é simples. Mas você vai entender que aquilo que é muito dinâmicas conscientes, geralmente é para esconder uma dinâmica inconsciente. Aí você precisa ver que dinâmica é essa. E essa é a grande arte de descobrir o que é que tem por trás de tudo isso. Aí a Adilene colocou assim, falar do poder das mães sobre a nossa vida. Primeiro, mãe não é gente. E as pessoas acham, tem uma mania de achar que mãe é uma pessoa. Não. As pessoas exercem funções. Eu, por exemplo, se eu for um piloto de avião, ah, o que acontece com o poder do piloto do avião? Tem um poder de pilotar aquele avião. Se ele não pilotar direito, cai todo mundo e morre. Então, o poder que ele tem é o grau de responsabilidade. Por que ele faz aquilo? Porque ele treinou, ele sabe a responsabilidade que ele tem, ele sabe a expertise, tem uma estrutura por trás que ajuda em situações, tem a parte da engenharia, tem o copiloto, tem a empresa, tem milhões de coisas. Ele não está sozinho. Então, tem algo que fica assim, toda mãe e todo pai tem um poder enorme sobre as crianças. E é natural que tenha, porque eles são os adultos responsáveis pelo bem-estar do todo. Se tirar esse poder, quem é que cuida? Então, eles têm que ter a liderança. A questão, de novo, não é as mães. A gente fica assim, aí, Fernando, você fica falando mal das mães e dos pais. Eu não falo mal de mãe e de pai. Eu estou dizendo se a função está sendo bem feita ou não está sendo bem feita. E outra, a minha mãe foi uma boa mãe, ponto. Foi excelente? Não. Foi péssima? Também não. Ela fez o melhor que ela pôde diante daquilo que ela recebeu e aprendeu. Quem sou eu para cobrar dela algo que ela não tem capacidade? Ou ela não teve condições de fazer isso? Ah, então eu sou melhor do que ela? Não, não sou melhor do que ela. O que eu faço hoje é a mesma coisa que ela fez. Ela fez o melhor dela. Eu faço o meu melhor. A minha filha vai fazer melhor. Meu filho vai fazer melhor. Meus netos que façam melhor ainda. Não tem esse jogo de comparação. Mas tem algo que, sim, mãe e pai têm um comprometimento, têm um poder necessário da função. Imagina que eu sou um cirurgião. Se eu fizer uma cirurgia bem feita, ótimo. Se eu fizer uma porcaria, eu estrago a vida. Mas esse poder do cirurgião, veja, o poder do motorista do ônibus, o poder do motorista do Uber, o poder... Cada um está na sua função. Se a função for bem feita, excelente. Se não for bem feita, péssimo. Estou falando de função. Então todas as mães e todos os pais têm poder e têm que ter. Porque são necessários para conduzir as crianças para a vida. Se for bem feito, ok. A questão é, e quem é que ensinou esses pais a fazerem uma função mais saudável? Deveria aprender no passado. Mas a questão, se você olhar hoje, a enorme maioria dos pais estão completamente perdidos. Não sabem o que fazer. Tenta agradar filho. Tenta se agradar. Ah, eu vou dar para o meu filho o que eu queria ter. Vou dar para o meu filho o que ele quer. Vou dar para o meu filho... Só não dá para o filho o que ele precisa, né? Mas aí tem um monte de teorias. Nossa, quando eu vejo aquelas teorias na internet, aqueles grupos... Nossa, grupos de mãe. Ali é um festival de bobagem. É raro encontrar algum grupo que fale alguma coisa adequada. Mas é o que cada um acha. É um tal de achômetro, de opiniões. e aí aquilo é uma certeza e o outro valida a certeza porque é assim, é daquele jeito. Meu Deus do céu! Todo mundo quer acertar. Todo mundo quer fazer direito. Só que ao invés de aprender o que é o adequado, cada um inventa histórias. Inventa. Não, eu vou ser diferente da minha mãe e do meu pai. Porque eles fizeram errado, então eu vou fazer o oposto. O oposto. O oposto é a mesma coisa que olhar no espelho. Olha no espelho. É o oposto. Conclusão. É a mesma coisa, só que o contrário. Mas é a mesma coisa. Não é saudável. O pessoal está perdido. Perderam o referencial do saudável. Aliás, não é só em relação a pai e mãe. A relação do saudável, as pessoas não têm noção do que é saudável para você. O que é saudável para você? Esse tema aqui, por exemplo. Quem é que deveria comandar a sua vida? O que seria saudável? O que vai ajudar você nas suas decisões a seguir para uma vida mais adequada, mais saudável. Se você não souber como fazer isso, pode inventar a historinha que você quiser. Fez algo que não é bom, vai pagar o preço. Se fez algo bom, também vai pagar um preço. Só que é um preço adequado, vai ter um resultado, não ter consequências. Não fez adequado, vai ter consequências. Mas eu acreditava que era assim. Oh, meu Deus, o que eu tenho acompanhado de jovens que começam a ter filhos, aí começam a inventar histórias. Eles acham que eles estão sendo maravilhosos e aí vou provar por A mais B que eu sou muito melhor que os meus pais. Eu sim sei cuidar dos filhos. Eu sim, em relação à alimentação, aos cuidados, o que tem que fazer. É só deixar o tempo passar. Deixa o tempo passar e daqui a pouco aquilo começa que começa a dar um monte de problema. E aí, é claro, precisa jogar a culpa em cima de alguma coisa. Quem sabe a culpa é da genética, né? A genética virou a lata de lixo. Quando você não sabe o que fazer, fala que é genética e o cara não está aqui para se defender mesmo, né? Ah, é da genética, é não sei do quê, é do... Sei lá, é da poluição, é do mundo, é da radiação, que não sei o que lá. O festival de bobagens. Bom, pessoal, vamos ampliar a consciência? Preparem-se, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para quando tiver algumas novidades e eu vou dizer, vem novidades por aí, virão algumas coisas interessantíssimas, inclusive, a plataforma de streaming do CS Flix. Fizemos o lançamento de uma, testamos várias coisas, vimos uma série de problemas, paramos e agora, depois de muito estudar e fazer, mudar a plataforma, mudar isso, mudar aquilo, vem novidades maravilhosas, tá? Então, prepare-se, vem CS Flix, aí, ative o sininho, dê um like, inscreva-se no canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!